Nada. É um zero à esquerda. Tem mais de 15 milhões de meus lá. Eu quero, por favor, vamos enxerrar a discussão. Deputados confirmam que Ratinho Júnior vai apoiar a reeleição de Bolsonaro. João Dória desiste de concorrer à presidência da República e PSDB deve avaliar hoje em reunião se vai indicar nome para compor chapa com Simone Tebit. Entendo que não sou a escolha da culpa do PSDB. Aceito esta realidade com a cabeça erguida. Sou um homem que respeita o bom senso, o diálogo e o equilíbrio. Para tucanos do Paraná, a saída de Dória, a princípio, não reflete na disputa política do Estado. Tudo isso e muito mais a partir de agora. É notícia, é credibilidade, é opinião. RN Dia Paraná, na Jovem Pan News. Muito bem, a gente começa falando sobre a desistência de João Dória e os reflexos aqui no Paraná. Então, houve essa desistência oficial da pré-candidatura dele, a corrida pela presidência. Tem aquela piadinha que surgiu ontem, né? Primeiro os eleitores desistiram dele, agora ele mesmo acabou desistindo da pré-candidatura. E aí, o PSDB deve avaliar hoje, em reunião, se vai indicar nome para compor a chapa com Simone Tebbit. O ex-governador de São Paulo fez esse anúncio, foi logo depois da nossa edição aqui, inclusive, né, Riva? A gente conseguiu acompanhar um pouquinho ao vivo a fala dele. Se reuniu com lideranças tucanas, quase chorou lá, fez aquela cena, falando que estava com o coração leve e tudo mais. E aí, a gente sabe que, na verdade, ele enfrentava uma grande resistência do partido para que pudesse concorrer à presidência. Mas fez um pronunciamento emocionado e aí, vamos ouvir o João Doria. Ele disse que acredita nas decisões do partido e que, por isso, resolviu abrir mão da candidatura. Hoje, neste 23 de maio, serenamente, entendo que não sou a escolha da culpa do PSDB. Aceito esta realidade com a cabeça erguida. Sou um homem que respeita o consenso, o diálogo e o equilíbrio. Sempre busquei e seguirei buscando o consenso, mesmo que ele seja contrário à minha vontade pessoal. O PSDB saberá tomar a melhor decisão do seu posicionamento para as eleições deste ano. Me retiro da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve. Saio com o sentimento de gratidão e a certeza de que tudo o que fiz foi em benefício de um ideal coletivo, em favor dos paulistanos, dos paulistas e dos brasileiros. Muito bem. Está aí a fala dele, então. O que acontece agora é que o partido deve se reunir ainda hoje para decidir como é que vai se posicionar nas eleições presidenciais. Tem aí pipocando o nome de Simone Tebet, do MDB, que permanece até o momento como o mais forte para a candidatura única dessa chamada terceira via. E uma opção para o PSDB seria, por exemplo, indicar um vice para compor a chapa. A gente vai, obviamente, aguardar os próximos desdobramentos, mas vale dizer o seguinte. Após essa saída do João Dória, obviamente, houve reflexo aí, enfim, nas áreas políticas, no meio político. E aqui no Paraná também, nossa pauta número 2, para os tucanos do Paraná, a saída de Dória, a princípio, não reflete na disputa política do Estado. Já o MDB de Tebet reforça o compromisso firmado com o Ratinho, mas declara que está aberto a receber o apoio a Tebet como candidato. Então, na teoria, a saída de João Dória da disputa na presidência deve facilitar aí uma aliança entre PSDB e MDB, melhor dizendo, em vários estados. Mas aqui no Paraná, a avaliação de integrantes dos dois partidos é de que o cenário político não deve sofrer grandes alterações. É até engraçado pensar nessa aliança, né? Enquanto os tucanos reforçam que a pré-candidatura de César Silvestre, filho ao governo, segue forte, o MDB deixa claro que tende a manter aí a parceria com o Ratinho Júnior. Ou seja, por enquanto, esse xadrez político no Paraná envolvendo os dois partidos segue sem perspectiva de mudanças. Segundo César Silvestre, filho, a desistência de Dória não muda a estratégia do PSDB, nem a candidatura dele ao Palácio Iguaçu, ao governo do Estado. E ele ainda disse que um possível apoio a Simone Tebet no Paraná vai depender aí de como o MDB estadual vai construir e conduzir esse apoio para a elaboração de um palanque. Vamos ouvir o César Silvestre, filho. Em relação ao impacto que disse na nossa candidatura, eu não vejo isso refletido diretamente porque a nossa candidatura é fruto de uma decisão local, em que a direção do PSDB do Paraná decidiu apresentar uma candidatura própria ao governo do Estado. Tive a alegria de ter tido o meu nome escolhido fruto dessa decisão. E naturalmente que agora que o partido não tem mais um candidato próprio do PSDB, a nossa posição vai depender muito de como que as coisas vão evoluir no Estado, de como que o próprio MDB vai priorizar e conduzir a sua própria candidatura, de que maneira eles vão procurar construir isso conosco também. Então vai depender muito dessa reciprocidade deles e como é que eles vão conduzir daqui para frente. O presidente do PSDB no Paraná e ex-governador Beto Richa diz que o apoio a Simone Tebbit ainda não está totalmente fechado dentro do PSDB. Mesmo não descartando abrir conversas com o MDB aqui do Paraná, ele diz que o partido PSDB vai aguardar uma posição oficial da direção nacional antes de definir aí os próximos passos. Eu entendo assim como um verso de grandeza do ex-governador João Dória em se afastar da disputa nesse momento, entendendo as dificuldades que enfrentaria na campanha. Então existe uma ala significativa do partido que defende a permanência dessa coligação, por exemplo, com o MDB. Mas, por outro lado, existe aí uma ala também com lideranças representativas do PSDB defendendo candidatura própria ainda. Eu não vejo grande reflexo aqui na campanha local, falando de Paraná. A campanha continua, as coisas caminham bem. Então aguardar agora qual é a decisão do PSDB nacional. Conheço bem as lideranças do MDB. Não seria difícil abrir uma conversação para ver que rumo tomar. Mas vamos aguardar primeiro, não vamos atropelar as coisas, como é que fica a decisão do PSDB nacional. Bom, o deputado Michele Caputo Neto, que é integrante da direção nacional do PSDB, fez questão de dizer que a candidatura de César Silvestre Filho ao governo do Paraná é irreversível. E diz que ainda falta muita coisa para ser discutida dentro do próprio PSDB. A candidatura do César a governador é, para mim e para quem hoje manda no PSDB, é irreversível aqui no Paraná. Qualquer situação longe disso, eu não vejo a menor possibilidade de isso afetar as nossas candidaturas aqui. Primeiro, não está decidido e não é majoritário no partido esse apoio ao MDB e à Simone. Hoje é uma grande incógnita que tem aí. Quem falar hoje no PSDB do Paraná ou do Brasil, que está junto com a Simone, que vai ser vice disso, ou que vai lançar candidato A, B ou C pelo PSDB, está fazendo um grande exercício de imaginação. Eu prefiro analisar os fatos e o fato é que o que aconteceu é uma página que o PSDB vai ter que esquecer. Bom, o presidente estadual do MDB, o deputado Anibeli Neto, diz que qualquer apoio para a candidatura de Tevet é importante, porém, ele lembrou o seguinte, isso não significa que o partido tem que mudar qualquer posição aqui no Estado. A eleição é daqui quatro meses e meio. As convenções são daqui dois meses, dois meses e meio. Então, até lá, eu acho que a gente tem que hoje agradecer, porque nós temos uma outra alternativa. Sem o radicalismo, sem a polarização, sem o xingamento, sem a baixaria. Nós temos uma senadora da República, que foi prefeita, deputada estadual, vice-governadora, professora universitária. Nós estamos com ela e todos aqueles que quiserem estar com ela, nós vamos aceitar. Até porque política, nesse caso, quanto mais apoio, melhor. Agora, isso não significa que nós tenhamos que mudar o nosso rumo enquanto partido político. Até porque, quando ela veio aqui, eu fiz questão de levá-la junto ao governador. Bom, é o reflexo da chamada construção de terceira via. Todo mundo quer chegar num consenso, todo mundo está disposto a conversar. Parece casal quando briga. Não, estou disposto a conversar, eu também. Mas eu não vou abrir mão do meu ponto de vista. Nem eu, entendeu? Então, parece muito complicado. Não te gosto, mas não te largo. Vamos conversar. Para eu falar o que eu penso, você falar o que você pensa, cada um só dizer o que pensa e ponto final. Não, a impressão que dá é que vai ser muito difícil selar essa aliança aqui no Estado, Riva. Pelo menos por essas falas, você percebe. Todo mundo muito ponderado, muito educado, muito sensato. Mas o MDB não largou o Ratinho Júnior. E o César Silvestre, segundo o PSDB, tem uma candidatura ao governo do Paraná irreversível. Consolidável, né? Vamos pensar assim, vamos suscitar o Blitz aqui de novo. Está tudo muito bom, bom. Está tudo muito bem, bem. Mas realmente, quando chega no realmente é que o bicho pega. Rafa, é quando chega no realmente é que o bicho pega. Vamos lá. Gente, o MDB sempre foi um partido gigantesco, capilarizado. Mas sempre existiram 27 MDBs dentro do MDB. Sempre foi assim. O partido sempre, nunca foi único. Sempre teve de um lado um, de um lado outro, do lado outro. No Estado apoia um, no Estado apoia outro. Nesse Estado está com o PT, no outro está com o PSDB, no outro está com o PSL, no outro está com o PL. Sempre foi assim. O MDB sempre, por ser parte do movimento democrático brasileiro, por levar isso no partido, sempre levou em consideração essa construção dessa forma de política. O PSDB não, sempre foi um partido mais uníssono. Foram, durante muito tempo, ao lado do PT, os três maiores partidos desse país. Estão se desidratando? Se eu te perguntar agora quem é a principal figura do PSDB do Brasil, você sabe responder? Alguém sabe responder? Quem é Bruno Araújo, na ordem do dia? Nós sabemos, por uma questão jornalística aqui, que é o presidente do PSDB nacional. Um PSDB que já teve figuras. A gente pode reclamar ou não, mas que quase ganharam a eleição, como Geraldo Alckmin, que agora sai do partido, vai para o PSB. Que já teve José Serra disputando a presidência da República. Que já teve presidente por dois mandatos, que foi o Fernando Henrique Cardoso. Que já teve um governador muito forte, inclusive, à época, cogitado para ser um candidato até a vice-presidente ou não, que era o governador Beto Richa. No que se transformou o PSDB? Um partido hoje retalhado. Com brigas internas homéricas, em que a convenção partidária decide por um candidato, e esse candidato não vai ser, porque aí a cúpula não quis, entende? De uma candidatura de João Dória que só tinha um apoio a ele mesmo. O João Dória era o candidato de si mesmo. O João Dória está desconexo da população, ele não sabe falar com as pessoas. É fruto do marketing. É simples, gente, a lógica. Hoje em dia, sobrevivem candidatos que sabem falar com as pessoas. E não adianta chamar de João brasileiro, João do Brasil, João do povo. Não adianta. A figura de ser extremamente empolada, complexa, difícil, elitizada de João Dória, ficou. E não colou com o povo. Candidato para voar na eleição precisa ter cheiro de povo. Precisa ter jeito de povo. Precisa ter cara de povo. E o João Dória nunca foi isso. Mas era um político que se desenhava absolutamente, posso dizer aqui, de uma carreira meteórica. A bandeira dele, na verdade, antes dessa polarização e da perda de capital em torno da vacina, muito foi da eficiência na iniciativa privada transferida para o poder público. Isso, isso. Mas vai lá ver como é que estão os funcionários públicos que gostam do João Dória. Gostavam mais do Alckmin que dele, do mesmo partido. Aliás, um tombe enorme para o PSDB. Porque vai perder o partido, um domínio que sempre teve, no maior colégio eleitoral desse país dos últimos 20 e tantos anos. Desde o governador Covas. Depois veio o Alckmin, depois foi vindo sempre com o PSDB. Entende a dificuldade? O PSDB precisa se reencontrar como partido de novo. Precisa, necessita disso. Para voltar a ser grande. Mas a cara que tem o PSDB hoje vai se desenhando como um novo MDB. Se você olhar para o partido, você olha um novo MDB nascendo. Pela forma como as coisas estão sendo tocadas dentro do PSDB. Então, é um partido que não consegue mais falar a mesma língua. E sim, a candidatura de João Dória nasceu morta. Temos que ser honestos aqui com a população. E a terceira via só existe por um motivo, Rafaela. Para aqueles políticos que não querem dizer que sou Bolsonaro ou sou Lula. A terceira via hoje só existe para isso. Ela é fundamental e seria fundamental. Mas hoje ela virou uma tábua de salvação. Para você não falar que vai com o Lula ou vai com o Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro. Só para isso ela tem servido. Porque ela não tem cara de candidatura que venha para vencer. Não tem mesmo. 11 horas e 20 minutos. Só para fechar, Riva, tem um meme que circulou ontem dizendo assim. O PSDB viveu em paz. Sem saber se vai perder com o Tebit ou com o Dória. Agora não vive mais, né? Porque o Dória já desistiu a candidatura. Agora já perdeu uma possibilidade. É isso, gente. É isso aí, gente. Bom, é o seguinte. Vamos continuar falando de eleições. Mas o assunto agora é... Como é que a gente vai poder chamar isso aqui? Os projetos de lei lacrador. Os projetos de lei lacrador.